Boa tarde a todos e boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Assistência aqui na minha frente de companheiros presos, alguns foram presos comigo e seus familiares que aqui estão. Quero parabenizá-los. E parabéns também à senhora Dilma, presidente da República, pela feliz iniciativa de constituir uma comissão para, daqui por diante, com a Comissão Nacional da Verdade. Mas não é apenas Comissão Especial da Verdade. É da verdade, da democracia, da liberdade e da esperança a esses familiares que até agora não conseguiram que fossem resolvidos pelas autoridades supremas deste país, abrir os arquivos públicos que ocorreram durante a ditadura. e saber onde estão executados seus parentes, que pudessem trazê-los para aquele cemitério onde estão afinados seus familiares. Esse problema ocorreu depois da Inunção Francesa. O presidente da República e as autoridades daquela época também escondemos aqui para o público da Revolução Francesa. Dizeram o que está sendo feito aqui. Um país que sofreu uma ditadura militar, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Chile, que suicidaram, inclusive o Salvador Alenio, o presidente da República. Mas essa comissão, eu acho que deve estar aqui por diante, que seja estabelecido uma liberdade e que essas pessoas nascidas, após a ditadura militar, que possam saber tudo o que ocorreu, quem foram os torturadores, o que aconteceu com eles. Eu sou da opinião que esses que nos torturaram com tortura física, psíquica e moral, talvez até alguém não saiba esses três tipos de tortura, o que significaram. A física era o soco, os pontapés, eletroshoque. A psíquica era a simulação, nos interrogatórios. Não diríamos o que eles gostariam de saber. Apontar para a nossa testa um revólver e fazer que estavam nos matando. Ou então nos ameaçar de pôr no avião e, na calada da noite, soltar no Pantanal de Mato Grosso. Porque eles diziam, nem a tua família sabe, nem rádio, nem televisão, ninguém sabe onde é que você está. Não faria poder fazer isso e ninguém vai saber o que aconteceu. E a tortura também. O ativo da porta da sala que eu estava, do ICODE, passava a noite de dez ou quinze minutos batendo e dizendo que em velho chegaria uma viatura de São Paulo para me transportar para São Paulo, para apontar para a polícia de São Paulo o período que eu passei lá, na vida das minhas prisões. Também, e a tortura moral. Era que estava eu preso na DOPS no dia 28 de outubro, dia do funcionário público. E eu também, eu que também fui funcionário público. Então, o doutor Osias Agauer, atual diretor do DOPS naquela época, vinha pelos corredores da DOPS gritando que eu, ao fim de semana, enganava minha esposa, meus filhos, e passava o fim de semana na praia, onde eu tinha uma casa alugada com uma amante. E que isso eu faria sempre. E vinha enganando a minha família. Isso é uma tortura moral. Então, tudo isso ocorreu durante a prisão. Eu fui preso no dia 20 de setembro de 1975. Às dez horas da noite, na minha residência, e invadiram a minha casa com a complacência de um vizinho meu, que era gerente da Brama, na sugeria Brama, que permitiu que eles penetrassem pela casa dele e entrassem pelo fundo para a minha residência. Eu fiquei cercado pelo fundo da minha residência. Pela frente, onde foi preso, e fui levado para DOPS, numa viatura, e o motorista não tinha capôs para pôr na minha cabeça, cobriu minha cabeça com a túnica dele, e eu fui até o DOPS. Lá fui interrogado, e depois, em seguida, como não descobriu o que queria, verbalmente, me levaram para um banheiro forrado de pedra brita, número três, descalço e despido, despido e descalço, e um deles, com a mangueira de água fria, nos damos dos pés à cabeça, das partes mais sensíveis do corpo, e assim, e os meus pais sangrando, depois fui tirado dali, e pendurado na porta do banheiro, amarrado pelos dois braços, suspenso, apenas tocando ao solo, com o dedo por agarra de um pé. Ali fui levado o Edelman Sovieira para me ver, pai desses meninos aqui, esposo dela aqui, levaram o Dr. Bereque também para me ver, naquelas condições, e assim eu fiquei vivo, dali eu fui levado para um cubê, uma cela, onde eu fui algebado com uma mão a 60 centímetros de altura do piso, fiquei lá, não podia ficar deitado, ficava de joelho, não pude dormir, e ali eu fiquei durante os interrogatórios. Dos interrogatórios, eu era tirado para os interrogatórios, e ali eu sofria o alerta do choque, das partes mais sensíveis do corpo, pontapés, e dali, na primeira vez que eu fui preso, eu fui levado para uma outra serra, e lá fui pendurado no pau de arara, e quando a certa altura o pau de arara era improvisado, aquele pau que estava em cima de dois cavaletes caíram, e quando caíram, eu caí também, e um daqueles tiras chegava em pé em cima de mim. E quando, de vez em quando, eu, como não explodir o que eles queriam, ele dizia, peraí para você lembrar do que nós estamos, está esquecido, cheguei na minha cabeça, num balde de água suja com urina, e não sei mais o quê. E assim eu fiquei das 11 da noite até as 5 da manhã. O policial que estava escrevendo tudo que estava acontecendo por ali, ele disse, são 5 horas da manhã, você já podia, existiu muito, é teimoso, já devia ter morrido, já devia ter morrido pelo que está acontecendo aqui. Então, aí eu fui levado para aquela cela que estou falando aqui, afirmado a 60 centímetros de altura. No helicóptero eu fiquei 20 dias, incomunicável, sem banho, sem coisa, sem nenhuma higiene, e depois desses 20 dias fui levado para a DOPS. Na DOPS fiquei, uma temporada, na DOPS, e depois fui levado para o quartel-general da polícia, ali na Marachaldeodoro. E esses, alguns... Não estava na Florianópolis, o quartel-general. Ali estava lá também o Narciso, e alguns que estão por aqui também, ficaram lá. O que ocorreu por lá e o que ocorreu no quartel do... Coronel do Opsídio, eu não vou relatar aqui, porque o que o Narciso disse ali, eu estava falando com o Narciso, greve de fome, tudo o que ocorreu ali dentro, aquela lábua acesa dentro do comigo, até de manhã, tudo isso ocorreu, isso eu não vou repetir, porque ocorreu com ele, comigo e com os demais que estavam ali presos. Então, esse foi o trato que eu tive, e depois que eu... que veio a anistia, que eu fui posto em liberdade, eu fui condenado a quatro anos de reclusão. E, como eu cumpri 50%, 30% dessa presa dos quatro anos, eu fui contemplado com o livramento condicional. Mas, depois do livramento condicional, eu fui investigado, perseguido, até dezembro. Então, como eles não me levavam mais para o doicode, mas e um policial, lá no quartel onde eu estava preso, e lá eu era ouvido novamente, ouvido, ameaçado, até dezembro. Tudo isso aconteceu. Minha família, para onde saía, era seguida. Era seguida, era para onde ia. E, esse período, esse período, assim, de perseguição, de confinamento, eu preciso dizer aqui, que isso não ocorreu no Brasil, apenas durante o período ditatorial. Bem antes da ditadura, eu fui preso, eu fui demitido, em Natal, do serviço público, eu fui funcionário do departamento de endemias rurais, a FUNASA, fui emitido por perseguição bolítega, fui para São Paulo, em São Paulo, eu cheguei a trabalhar na Fáriston, e na Pirelli, na Pirelli, eu fui, tive promoção por aumento de salário, fiquei como sócio do sindicato, dos funcionários, daquela indústria, fiquei como sócio da associação, e como distribuí um folheto lá, um livreto, denunciando, e anunciando uma greve que nós íamos promover por aumento de salário ali, e um puxa-saco, entrou lá para fumar, e me corria, e me encontrou lá, onde eu estava. O mesmo folheto, em casa da bolsa que estava ali, do pessoal que estava trabalhando, ele denunciou a direção da Pirelli, e eu fui demitido. Então, fui demitido também da Pirelli. E daí, por diante, aí eu fui preso, não, aí eu fui demitido, aí eu fui preso três dias, de 15 em 15 dias eu era preso. E não era ditadura, era o general Euripo Gaspar Dutra, o presidente da república da época. Então, prisão, perseguição, a comunista ou algum progressista, seja de qualquer partido, mas que deu uma entrevista contra a irregularidade existente no país, o cessamento da liberdade, era grifado, grifado de vermelho, e a qualquer mão dentro eles podiam ser presos também, como eu fui. Acontece isso com o professor, com o estudante, com o parlamentar, tudo isso ocorreu, como ocorreu comigo. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui e muito, muito obrigado por tudo que está ocorrendo por aqui e deposito fé e esperança nessa comissão da verdade e da democracia e da liberdade que aqui foi instalada. Parabéns a todos. Obrigado. 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 Obrigado.